Vamos fazer a live zerando o Cuphead. Cara, Cuphead é um jogo que me dá muita dor de cabeça, cara. Papo 10, eu fico nervoso. Porque o jogo é... Ele não é de... O quê? É um avião de boné, moleque! E foda-se! Caralho, morri por um avião de boné. Foda-se.